Olá, este sou eu, meu nome é... Ah não, o olá foi muito, muito coisa. Olá, este sou eu, meu nome é Ruben Branco e eu sou Stand-Up Chameleon. Nos últimos tempos tenho aproveitado o verão e feito algumas viagens com a minha namorada. E é disso que vamos falar aqui. Escrevi algumas histórias e fui a palco. Algumas piadas eu tinha contado duas ou três vezes. Boa tarde, morreram todos! Outras era mesmo a primeira vez. Amanhã fazemos três anos de namoro. Ah! Oi! E outras eu nem voltei a contar. Sabias? Já aprendeste alguma merda. Porque a comédia não é só rir. Às vezes também é ensinar e pensar. Por que será? E aquilo que se segue é quase uma hora de um espetáculo sem cortes nem edições gravado no Oak's Bar a convite do meu querido amigo Joca. Joca! Joca! E é isto. Bom espetáculo. Senhoras e senhores, convosco Ruben Branco! Antes de mais, um forte aplauso para o Joca, senhoras e senhores. Obrigado, mano. Obrigado. Olha, a puta arranjou um branco alto como ao caralho, mano. Se veio um bocadinho de vento. Eu toco-me ao caralho. Agora não tenho onde pôr a garrafa. Segura aqui, vai. Obrigado. O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Filha da puta, vou contigo? Está a fazer o quê? Ah! Pois é. Vou cantar. Pois é, pá, pois é. Olha, vou puxar isto mais para aqui. Antes de mais, muito boa noite, Oak's! Obrigado pelas palmas. Não era necessário, era só dizer boa noite, mas também pode ser. Fico muito contente por estar aqui. Esta noite eu vou testar algumas coisas novas que eu tenho. Se são boas, não sei, mas é o que há. Está um ambientezinho do caralho. Antes de mais, por palmas, quem é que não faz puto ideia quem eu sou? Pá, há um gajo ali dentro que não sabe nem quer saber, mãe. Filha da puta, bateu a palma com uma vontade, mãe. Por palmas, quem é que não sabe? Era puta! Quem é que bateu palmas com essa vontade toda? Como é que estás? É um gajo com uma boina, mãe. Mãe. Ou és o Vitorino, ou eu não sei o que é que se passa. Como é que te chamas, mãe? Como? Mateu? Mateus. Tá. Não, com o nome deste, o que usar mais é fazer bullying. Não vale a pena. Oh, Mateus, o que é que fazes de vida, Mateus? Sou talhante. Andrei que eu ia dizer trabalho... Sou talhante. Andrei que eu ia dizer trabalho... Vai parecer que vou às putas ou assim. Não, estou talhante. Gostas do que fazes, Mateus? Gosto. Bacana. Um dia ia ir lá a bater palmas no teu talho. Já vi... Para a malta que me conhece, já viam como eu estou um homem mudado? Tem um talhante que me aplaudiu e eu nem chamei de vaca à mãe dele. Nada. Comportei-me, comportei-me como um senhor. Foi ou não foi, Mateus? Não deixa de ser, mas não disse. Temos aqui uma mesa de seguidores que não sabia quem eu era. Olha lá. É isto. Elas riram com medo. Elas pensavam, se eu fizer cara feia, vai gozar comigo? Vou gozar na mesma. Minha querida, como é que se chama? Que está ali no meio. Está a segurar a cabeça, com medo que recaia. Como? Natália. É um nome fofo. Para a avó. Para a avó. A minha querida, quando chegar aos 70, vai ter um nome impecável. Até lá. Está como o Mateus. Por acaso, a minha querida é talhante. E não é a mãe dele, pô, não? Só para garantir. Só para garantir. Ora. Vamos começar aqui com umas cenas fixas. Primeiro, Santos Populares. Quem é que foi festejar os Santos Populares? Nem a malta que foi está contente com a merda decisão que tomou. Ainda para mais, porque eu parto do princípio que vocês festejaram aqui no Porto. Ou seja, foram para o São João. Ou vá com martelos na cabeça durante a noite toda. Que eu gostava só de dizer que isso é uma merda. Está a haver aqui confusão. Está-lhe a dar pontapés porquê, cavalheira? A querida está sentada na mesa e ele está a meter assim o pé, filha da puta. E ela disse, estás-me a dar pontapés? E eu, shhh, toma mais um. Eu vi, eu vi, eu estou contigo. Porquê, meu mano? O que é que se passa? O silêncio assusta. Eu penso que se eu tivesse dito àquele senhor o que eu disse ao Mateus, ele dava-me pontapés a mim também. Cavalheiro, o que é que faz da vida? Anda no ginásio e trabalha no ginásio. Eu podia só ter ido e trabalho no ginásio, mas ele disse, ando no ginásio. Que é para dar-me a entender. Não me parece, mas eu fode-te a boca. Olha para a minha figura. Qualquer pessoa me fode a boca. Até a Natália, se quiser. Até a mãe do Mateus. Estou a brincar, essa fode-me outra coisa. Ah, vocês também a conhecem. Não gosto. Mateus, manda um beijinho à tua mãe. Estou a brincar, eu lhe entrego. Pois é. Eu estou a olhar para aqui à meia hora, só penso no Mateus. Para que é que tu vieste, pá? Agora para que vieste mesmo? Não, mas estou a falar dos Santos porque eu este ano só fechei o São Pedro. O Santo António estava cá em cima, o São João estava lá em baixo. Não sei se já perceberam, eu sou de Lisboa. Uh, o quê, pá? Parece que de repente estou a atuar para um fantasma. Porque eu digo, sou de Lisboa, e sou isso ali. Ou seja, eu estava em Lisboa, no São João, estava cá em cima no Santo António, só apanhei o São Pedro. Porque eu agora estou a viver em Vila do Conde, que é uma cena impecável, para quem gosta de se arrepender. Maravilhoso que eu estou a viver lá há dois anos e tal, não conheço porra daquilo. Às vezes estou com a família da minha namorada. Então não sabes onde é que é? É o pé do Cachimara. E eu, mano, eu sei onde é que é o mar. Onde é que é o Cachi? Já me perdeste aí. Está tudo bem. Vamos lá para o São Pedro, é uma cena muito mais calma. Estive lá eu a assar as merdas, lá em casa e tudo mais. Só que, acenda que me faz confusão. Nos santos populares, primeiro é a música. Não há nenhuma altura do ano em que as pessoas aqui presentes, mesmo as que foram aos santos, ouçam música pimba. Digo eu que tenho fé em vocês. Agora, chega a altura dos santos, é haveres homens que andam nos ginásios, todos contentes com uma cerveja na mão, a dizer eu levo no pacote, eu levo sim, senhor. E maiores do que eu, mano. Gajos, muita gajos, eu levo no pacote. Mas é uma injeção para ficar com esse tamanho, filha. Merda, não é natural. Só que o tempo vai passando e eu começo a achar que os santos populares já estão um bocado desatualizados. Por isso, por mim, mudávamos. Por exemplo, Santo António, deixava de ser Santo António, passava a ser o Saint Anthony, e em vez de fazer casamentos de Santo António, tinhas os investimentos de Santo António. Ou então, atualizávamos aqui no Norte o São João, mas aí podia ser uma cena mais Porto. Em vez de ter o São João, era São João, filho. Que era igual, mas sempre que tu levásse com o martelo, ativavas-te para o chão e era penáltimo para o Porto. Não foram ao Marquês este ano. Aí é com caralho. Agora o gajo do ginásio começou a se rir, a pensar, não sou só eu o frio da boca, afinal. Não, mas é fixe. Esta altura do verão é boa, porque eu vou sempre de férias com a minha namorada. Nós fizemos 4 anos no dia 15. Aí, ainda bem que ela não está cá. Vou repetir para na edição, não parecer que me enganei. Nós fizemos 4 anos no dia 15, que eu sei que é um dia muito feliz para mim. Olhar para a câmera. Muito feliz, muito feliz. Então, é sempre fixe. A malta a marcar férias. Há férias que são esquisitas, e o Jó que já falou disso. Por exemplo, tu meteres-te num bocado de PVC, fechada em ambas as pontas, e dizeres, vou ao Titanic, é mal. Mas essa merda deu-nos uma coisa incrível, que é a melhor abertura de telejornal que eu já vi. Não, a malta agora não se rir porque viu aquela merda. Jornal da RTP. Tens a musiquinha do telejornal. Tum, 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 aparece. O gajo já diz, Boa tarde, morreram todos. Quatro palavras. Quatro palavras. Morreram todos. E via-se na cara dele o que eu queria dizer mais. O gajo, olha, foi tudo com o caralho. O janeiro, a putar lá, foi tudo com o caralho. E eu vi aquela cena. Epá, muito engraçado. Porquê? Porque depois a malta começou a fazer piadas com o morreram todos. Não sei se viram, por exemplo, o António Raminhos partilhou uma que era Quando me perguntam se eu tenho sonhos depois de ser pai, morreram todos. Houve um que foi, e isso foi a malta mais jovem a partilhar, que é, Ah, eu e os meus amigos vamos só beber uma cerveja às três da manhã. Morreram todos. Mano, e eu fiz uma piadoca, uma piadoca, no Twitter. E a malta caiu-me em cima, que eu só me disse, Boa tarde, morreram todos. E em baixo, o emblema da cidade de Pedrógão Grande. Não sei se há fãs de churrasco aqui presentes. Olha, mas os gajos morreram todos. Morreram todos. Vai, os gajos, cinco gajos, dentro de um tubo, e eu disse, Isto vai correr bem. Primeiro eu estou a imaginar as mulheres em casa a pensar, O que é que aquele filha da puta vai fazer? Se eu lhe digo que é para ir às compras, não vai. Se é para ir ver o Titanic, o filha da puta está prontinho. E pois é, imagina, estás lá tu, no Titanic, e aquela merda, aquilo colapsou, foi para dentro. Imagina, estás dentro do tubo, e que eu estava assim, e de nada que eu falo, e tu estás bem, olha, agora sou o puré. Estou aqui muito bem, agora sou um bocado de puré. Vou imaginar a malta a tirar aquilo dentro do moar, a meter noz-moscada por cima, e estava feito. Esta piada de noz-moscada foi uma merda. Mas, agora sim, tal como eu já disse há bocado, eu fiz quatro anos com a minha namorada este ano. Mano, está ali um gajo com uma barba do caralho. O gajo voltou logo a mão, ele não precisou de olhar para trás, porque eu disse, sou eu, de certeza. Com esta barba até ao peito, ninguém tem maior do que eu. Como é que estás, mano? Como é que te chamas? Como? Feiteira. Feiteira. Caralho, não me rijo. Só pelo nome tenho mais medo dele do que tigre. Espera aí, que eu não perguntei o teu nome. Como é que te chamas? Hélder. Não está mal. Feiteira. O que é que faz da vida, o feiteira? Comerciante. Comerciante de quê? Congelado. Está fixe. Peixe congelado? Congelado e afixo. Peixe congelado e afixo. Como assim? Ah, de vez em quando aparece um milionário que estava num submarino e a gente... Ou seja, temos um gajo para a carne, temos um gajo para o peixe. Natal, isto dá para fazer aqui uma jantarada para a família toda, ou não? A Natal tem aspecto de quem cozinha bem. Cozinha bem? Não acredito. Tenho-me convidado. A Natal é comprometida? E ele está cá? Não? Então tenho-me convidado. E agora só me dizia, sou a mulher da feiteira? Estava a fudir já. Mas eu estava, estava... Porquê que eu estou a falar disto da cozinha? Isto foi o ano passado. Estava na cama com a minha namorada início de junho. Início de junho. Ou seja, estávamos tipo a uma semaninha mais ou menos de fazermos três anos. E a minha namorada pergunta-me assim, enquanto eu estou a jogar a Playstation, isto não se faz. Isto é para amarrar. Moura, eu, oh, sabes que dia é amanhã? E eu, é quarta-feira. Adoro. E ela, não, não sabes. Eu, não. E ela, hoje é dia, e eu, terça, porque amanhã é quarta, já disse. Também não estás a prestar atenção à conversa. E ela, não, hoje é dia, catorze. E eu, ah, namoro com um calendário. Eu não sabia. amanhã fazemos três anos de namorio. Ah, olha. Eu já estava naquela noite, e é para continuar. É, então, não mexe que estraga. Está bom? Está bom. Então, onde é que vamos jantar amanhã? E eu, eu nem sei onde é que eu vou jantar hoje. Queres que eu saiba onde é que eu vou jantar amanhã? Ah, mas amanhã é um dia especial para nós. E eu, então, nem sabes, a minha parte da especialidade é fazer comida em casa. que eu cozinho bem, eu cozinho bem para casa. E ela, não, é um dia especial, temos que fazer algo diferente. E eu, então, vou jantar sozinho. Não, temos de ir jantar fora, onde é que vamos jantar? Temos de ir jantar a um sítio bonito. E eu pensei, metemos a mesa no quintal. Ah, vamos jantar fora, vamos lá. Mano, aquilo começou a me irritar, tipo, está bem, saio, aqui eu senti-me rico como o que é. Chega ao computador, viaja-nos, Espanha, ordenar mais barato. Não, calma. Tal, 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 marquei uma viagem para a Espanha, quatro dias. Quatro dias. Olha o silêncio. Os homens agora estão a pensar assim, se ele faz isto aos três anos, ele está fodido, mano. Ele chega ao sétimo, está a pagar uma casa no Brasil. É, o plano é esse. Mano, quatro dias em Espanha, dois dias no Parque Warner, um dia para ir, um dia para voltar, tudo bacana. Eu trato daquilo, estou ligado. Chega aqui. Ela vem. Olha aqui o que eu comprei para nós. e ela, onde é que é? E eu, e depois toquei pancão. Quando é que vamos? Eu, pá, vamos arrancar na sexta e voltamos na segunda ou uma cena assim. E ela, ah, ok. E amanhã vamos jantar ontem. Não, 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 não bota palmas aí. Ela está a querer diminuir quatro dias em Espanha. É uma hora e meia. achas que eu lhe desisto? Eu disse, não sei. Onde é que queres ir? E eu, ah, vamos ir para cima. E eu, a gente vive no resto de chão, cara, vamos jantar a casa do vizinho? Não dá? Não, não sei o que. E eu disse, olha, para a Ágata, não sei o que, pá, não, a gente já foi. E eu, ah, então vamos para baixo. E eu, ok. Ah, olha, podemos ir à Ágata. se ela me dissesse, é para ir à Ágata, à Ágata eu vou. Eu vou. É um bocado como quem visita o Coliseu. Está a ver? É tipo, aquilo hoje em dia está em mau estado, mas já foi importante. Aí eu, agora, a Ágata. Fomos jantar à Ágata, um dia a seguir, mas foi porra, não sei o que, passou-se, mano, os dias até nós arrancávamos foram os piores dias da minha vida, porque ela estava tipo, ah, não nos podemos esquecer de nada. E eu estou tipo, mano, tu vais na sexta, tu voltas na segunda. O que é que é assim, tão importante, tu te esqueceres, só se fosse tipo, um gato no forno. Isso estava merda. Tipo, olha, fechei o gato no forno, esqueci, passavam quatro dias, está todo queimado, estou rica do gato. Não dá, mas tudo bem. Vamos. Qual é que é a cena? Eu viajo, sempre que possível, de carro. Sempre que possível, de carro. Não digo isto, tipo, ai, porque eu conduzo como ao caralho. Não. Porque eu odeio andar de avião. Tenho medo? Não. Mas irrita-me todo o processo. E porque da última vez que andei de avião, apanhei um cagaço do caralho. No avião, antes de entrar no avião. Sabias desta merda? Então, pôs o caralho de telemóvel, que eu estou a falar contigo. Está a mandar mensagem a quem? Está a mandar mensagem a uma pessoa que vai... Não, não? Então, pôs essa merda. Se tu me dissesse, não, vou pinar. Aí eu dizia, mano, fala pelo amor de Deus, usa o meu se tu quiseres. Essa pessoa que traga uma amiga, vamos nos quadros, desde que a minha namorada não saiba, está tudo bem. Deixa eu ver. Estava lá, qual é que foi a cena? Viagem que eu fiz de avião. A última viagem que fiz de avião. Fui a São Miguel. Tinha lá o espetáculo, voei para lá na sexta, voltei no domingo. Para lá, estou do limpo cá. Quando eu estou a vir para cá, estou no aeroporto, lá na cena da segurança, com uma mochila, lá dentro tinha um casaco, mais uma mochila mais pequena, não sei o quê, não sei o quê, e ponho a cena da segurança. Aquilo passa pelo raio X, e a senhora, assim que a minha mala passa, ela faz tipo... E eu também sou fudido, eu fiz logo. Não me ia ficar. Olha o quê. Mano, eu em Lisboa cresci no bairro de Shell, senão eu estava tipo... E o quê? Pois ela para a minha mala, posso-lhe revistar a mala? Eu... Pode, não sei como é que vai voltar a meter tudo aí dentro, mas... Estás a ver? Porque eu fecho a mala no limite do fecho. Se eu por acaso tivesse de pôr mais uma moeda, aquela... Rebentava, peço desculpa a quem se assustou, a mala rebentava. Estou lá eu assim, mano, e começo a vê-la a mexer na mala, ela está aqui à minha frente, e por cima do ombro vejo dois polícias a vir. E eu só pensei... Ele é puto. Foi a minha namorada. Que os mandou ver se eu estava mesmo aqui. Ela disse, você tem algum objeto cortante? Eu, não senhor. Não tenho nenhuma faca. Não senhor. De certeza. Eu, olha, não sei. Não, porque ela estava a insistir tanto que eu fiquei, você sabe coisas que eu não sei. Foi você que arrumou esta merda, de certeza. Eu não sei de nada, grega. Mano, ela começa a tirar as merdas da mala, boxers sujos, eu estava... Sujos? Usados. Não estava sujos, porque é... Cadê o céu? Só depois é que eu vou perceber. não, não tem o céu, posso não ter graça, mas cheio e empava o cu. É verdade. Qual é que era o objeto cortante? Só depois é que me caiu a ficha. A minha mochila mais pequena, que estava dentro da mochila maior, é uma mochila do Batman, que tem um... um betarang pequenino. Um betarang é aquela cena que o Batman atira. E não volta, porque não é um boomerang, é só um bet. É só um bet. O rang fica lá. Assim, mais ou menos deste tamanhinho. Está vendo? E ela viu aquilo no raio-x, pensou que era uma faca e isso. Ah, era isto. Então pode continuar. E eu fiquei tipo, mano, e há? Tu estavas à espera do quê? Ela viu o emblema e ficou tipo, o Batman está em São Miguel, caralho. E tu imaginava, a malta depois a dizer no café, eu nem sabes. O Batman está em São Miguel. Não dava? Ai, tu reconheceste? Não, que está gordinho, filha da puta. Agora, imagina como é que seria se o Batman fosse mesmo assuriano. Primeiro, o Joker não era o Joker, era tipo, olha palhacinho riquinho. Ah, é uma merda. Então eu não viajo de avião por causa dessa merda. Então viajo de carro. Essa viagem, fomos. Fomos de Vila do Conde. Começámos a descer, Coimbra, São Manca, Madrid, Getafe. Ficámos ali, na zona de Madrid, Getafe. E eu queria só dizer, para a malta que tem, quem é que tem um carro depois de 2020, mão no ar? Só para eu ter uma noção. Pois, também pessoas humildes. Oh, está um gajo ali atrás, mas baixou a mão. Está na oficina. Gajos lá atrás de todos. O teu carro é de Kianman. 2023? É um Peugeot 106, é o caralho. Qual é o carro? Diz só a marca, diz só a marca. Toyota? Pronto. É humilde, mas anda. Mano, porquê que eu estou a perguntar os carros recentes? Eu tenho uma carrinha 2006. Eu não tenho estes extras todos que agora estão na moda. O extra que mais me faz confusão são os bancos aquecidos. Meu mano, o teu carro tem bancos aquecidos? Para quê, caralho? Eu fiz uma viagem de aproximadamente sete horas de carro. Eu sei que se calhar tu não vês para estar a ir ao longe, mas eu sou gordo. E eu não sei como é que tu conduzes, mas eu conduzo sentado. Adivinhem? O meu cu não precisa de ficar mais quente que aquilo. Por mim, a gente assinava aqui uma petição pela instauração de bancos arrefecidos. Tens noção do que é que tu arrancares daqui? Está tudo bem. Chegas lá, tens os tomates cozidos, mano. É horrível. Para mim, aquela merda até podia ter uma ventoinha e nem digo daquela história da XPTO que puxa ao ar. Podia empurrar. Eu ia daqui para a madrinha fazer batucos com os tomates. Está bem? Está tão, está tão, está tão, tranquilo. Mas não, um bafo do caraças dentro do carro. Um gajo... Mano, os gordos sabem que, principalmente no verão, as pessoas magras começam a suar. Nós gordos não. A gente desfaz-se em merda. Estão um gajo... Ei, fica bem, está ali para... Não sei se há aqui fãs de Pokémon ou estás a ver o Muk? Que é só um Pokémon tipo de latina? Era eu a conduzir. Isto é uma piada para meia dúzia, mas eles sabem quem são. Está lá, assim a conduzir o caralho... E a minha namorada... Ai, está frio. Ai, o caralho, vai para a Ágara, foda-se então. Um calor insuportável, não sei o quê. Chegamos lá. Para onde é que a gente vai? Ficamos num hotel dois dias no Parque Warner. O Parque Warner é um parque incrível. Um parque com montanhas russas e o caralho, não sei o quê, que eu acho que é uma invenção muito difícil de explicar-se algum dia a parecer um extraterrestre. Porque ele vai olhar para aquela merda e vai dizer o que é isto? Nem sabes. Isto é uma merda em que tu entras aqui neste carril. Sim. Aí isto dispara-te a alta velocidade. Para onde? Para o mesmo sítio. Mas antes de tu chegares ao mesmo sítio, das voltas, 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 a meio pensas, vou morrer. Tal, 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 não morres, não morres, não morres e de repente paras aqui. E eles iam ficar tipo isso é uma prova só para os mais corajosos. Qual é o prémio? Viveres. O prémio é isto, correr bem. Só que o Parque Warner está separado por zonas. Há umas zonas mais lixadas onde é tipo a cena do super-homem que é boeta rápida e não sei o quê. E depois há uma zona infantil. Dá-se bem. A gente começa, qual era o plano? Olha o género. Começamos pelo infantil e vamos andando para as mais difíceis. Só que os cabrões quando estavam a arrumar aquilo esqueceram-se de um dos mais difíceis. E disseram Ih, não cabe aqui. Pá, mete-nos infantis. Que a malta pelo aspecto vai perceber. Só que eu cheguei Tuga. O Tuga não olha para onde vai. Olha para a puta da fila. E diz A fila aqui está pequena é para esta que eu vou. Então como é que era aquela merda? Tu sentas, não é? É uma coisa gilíssima. Sentas-te assim e aquela merda em vez de arrancar para aquele lado arranca para aquele outro. Então tudo o nada que eu faço e começa a vir para trás e começa a subir, mano. Mas a subir muito porra-se muito isso que não estavas lá que eu estava mano eu assim a subir já totalmente virado para baixo mano eu a subir, a subir, a subir eu estava tão alto que dei um hi-fi para o meu pai que já me deu assim que eu faço o seu alavanco para arrancar eu pensei peraí que eu já volto Mano aquela merda arranca, mano a minha namorada e eu se não me chateares que a merda do jantar isto não acontecia mas está-se bem Mano aquela merda tu das uma volta assim andas de lado e o caralho não sei o que chega a um ponto em que tu acabas virado para cima e não há mais e eu até fiquei como é que o filho da puta vai fazer aqui uma rotação para conseguir vir de frente até como é possível ah pois é o gajo não vira Mano fazes tudo igual de costas eu na dada altura já estava a dizer eu vou morrer aqui eu vou morrer aqui e depois eu fiquei a pensar por isso que esta merda não tinha fila e os gajos em Espanha não sei se têm a eutanásia cá para mim metem a malta e fazem duas viagens e você quer morrer eu acho que já morreu muito engraçado andámos lá de um lado para o outro mas eu saí achas que eu dei parte fraca que eu estava tipo não a minha namorada toda despenteada estava assim foi giro não foi e eu até pensei mas quem é este pequeno módulo e que está aqui a falar comigo vai saber e era mesmo a minha namorada é claro que isto foi para mim era tudo uma novidade porquê? esta foi a primeira viagem não só que eu fiz com ela aposta mas aí como foi também as minhas primeiras férias pagas com o meu dinheiro lá fora e o caralho porque eu não costumava viajar muito eu tomava essa opção aliás tomei essa opção tomei a opção de deixar os estudos cedo e então não tinha dinheiro e então eu estava lá a seguir acabamos o dia foi muito giro amanhã há mais amanhã há mais vamos para o hotel eu não sei quanto a vocês é em minha casa enquanto for eu apagar o gás e a água tu tomas bem de duche duche e rápido num hotel enche a puta da banheira e enches a banheira até um ponto que se tu entras a água sai pobre que é pobre faz isto enche a puta da banheira e fica olhando olha para a água que está aqui e o gajo que é mesmo pobre ainda diz olha para isto pesquisa do quarto vocês vão dar para o livro a minha namorada não quando eu disse que me enche a pobre então depois faço sempre a mesma palhaçada que é o que tens de meter a mão dentro da banheira ativar a tampa deixa esvaziar um bocado esvaziar aquela merda pá eu entrei e a minha namorada assim olha vou ler um bocado que eu vou relaxar que eu sou um homem com dinheiro eu relaxo eu estava assim deitado na banheira espuma parecia o pai natal e eu pensei que estava sozinho mas eu não estava porque quem é que começa a falar comigo não era a minha namorada a minha pisa você disse ai nem sabia se soubesse dizia ui pois é porque o corpo de um homem quando relaxa tudo relaxa até a tuba chega relaxa e a minha pílula começou a dizer assim oh porque ela estava assim estava tombada estava cansada que ela também andou às voltas e o caralho imagina com este tamanho andou uma merda passei do lá tive que estava ativado a parte de cima que aquilo prendeu e foda-se estás a ver os fones quando tiravas do bolso estava tudo em desrolação eu peço desculpa amigo a pílula estava assim e depois começa a acordar e olha assim e faz show oh não é para mejar e eu disse não estou aqui estou relaxado e quem manda sou eu e ela começou a avisar os detentores de pênis aqui sabem que as pílulas avisam ela está assim e começa a fazer aquele olha que eu vou olha que eu vou olha que eu vou está quieto a terceira ligou o sistema de rega foi só mas nem é mau porque a água estava a arrefecer começou a a aquecer novamente depois a minha namorada disse ai usaste o quê é bombas de espuma do limão por isso é que está amarelo este ano isto foi o ano passado este ano nós entretanto nós vamos muitas vezes férias para a Espanha entretanto já fomos mais duas viagens esta foi a quarta viagem ao total que a gente fez como é que aconteceu esta viagem estávamos deitados na cama e ela disse maura e sempre que ela diz maura nunca é tipo maura vou-te sacar um bico nunca nunca é nunca é maura ah cu nada nada é sempre tipo maura ah tenho sede e o quê tenho cara de fonte e ela disse maura estamos quase a fazer 4 anos põe-te que fina vais fazer 4 anos mas não é comigo de certeza ah não fazemos 4 anos podemos fazer uma coisa diferente mano ela está a dizer isto a mexer no telemóvel tiktok pau aparece um casal apá que nojo de pessoas que as vejas um casal custou da oferta informática e digital a nível de conteúdo deste casal é viajar eu não sei com o dinheiro de quem mas os filhas da puta estão sempre a viajar a minha namorada disse olha podíamos ir também eu disse tá mas nós nem os conhecemos vamos nos estar a juntar assim tá podíamos viajar e eu nem sabes para onde para a Espanha ah mas já está calada com isto ele em um ar-condicionado baixo do cu por algum motivo então o gajo estava lá começámos a ver a Espanha não sei o quê e eu disse Bilbao pá Bilbao não sei se já foram a Bilbao comecei a ver na net Bilbao incrível animação noturna e como dá para ver por um casal que estava a ver tiktoks à noite animação noturna não há estamos só aí os dois e o que é lindo é depois eu digo à minha namorada vamos a Bilbao e ela reage como se estivesse a ser interrogada pela polícia que eu pergunto estou a Bilbao e ela não o conheço só faltou dizer eu nem estou daqui olha eu vi uma vez eu tenho um amigo meu que sabe quem é Bilbao não faço ideia então foi tipo olha vamos a Bilbao vamos a Bilbao sim senhora está marcado à viagem vamos arrancar para Bilbao mano arrancamos novamente Vila do Conde assim que eu começo a ver as cenas a dizer Espanha eu só me lembro a água de lá é uma merda não sei se já alguém aqui bebeu a água em Espanha a água de Espanha a minha querida está a sorrir e a dava na cabeça já foi a Espanha já bebeu água é uma merda mas diga em voz alta que é para eu sentir que me apoia é uma merda eu sei quem eu ou a água é que eu também sou inseguro sabe como é não vocês estão-se a rir eu sou mesmo inseguro eu tenho mesmo problemas tipo de lidar com com o não das pessoas é uma merda porque eu trabalho em call center e tu lidares mal com a rejeição em call center olha você quer aderir ao pacote não andava mal isto é uma merda tinha crises existenciais mas a água é uma merda foste para a que zona de Espanha? para onde? bem e dorme nunca fui é fixe? animação noturna não sei já aqui alguém foi a Barcelona já foste a Barcelona bebeste a água de Barcelona é uma grande merda vou-te explicar o porquê porque eu andei à procura de porquê que a água de Espanha sabe mal do resto de Espanha eles dizem olha porque é fedido mas de Barcelona tem um motivo na zona da Catalunha juro que esta merda é verdade o que eu vi na neta é verdade há muitas quintas de criação de gado suíno naquela zona há sensivelmente seis milhões e meio de porcos que defecam e como a terra absorve todas aquelas fezes a água tem de ser mais filtrada para ser possível de ser bebida o que eu acho esquisito porque eles filtram aquilo e é que eu continuo a saber a merda mas mas pronto agora já sabes porque é que a água sabe a merda por causa dos porcos sabias? já aprendeste alguma merda porque a comédia não é só rir às vezes também é ensinar e pensar então a gente arranca e diz vamos para Bilbao vamos para Bilbao passamos vamos jantar a Leão vamos jantar a Leão a gente jantou lá num shopping em Leão depois estamos a arrancar de Leão e passamos assim numa rua de um lado era Rio do outro lado putas estou a falar assim a cada 100 metros uma puta e eu estou a conduzir a menina me vai até ao lado e eu digo uma puta tive quase para fazer aquela cena de olha o Inviste e apontar para ela só que como eu não sou estúpido não fiz isso e ela diz assim o quê? eu putas e ela fica assim a olhar não sou nada mano era os gajos riam porquê? porque um gajo olha um gajo é puta como é que tu sabes? tenho um radar é o chamado radar puta estou aqui muito bem oh uma puta mano havia uma que eu mano eu pensei que era aquele cão de três cabeças do Harry Potter mas com três mamas porque as mamas estavam muito apuxadas mano e grandes boy fazia mais peito do que tu no ginásio mano uma mama aqui e eu pensei ela quando está triste faz tipo e pousa a minha namorada juro por tudo que isso é verdade ela vê aquele triste cenário e diz assim ah coitadas e eu pensar pronto agora vamos ter uma conversa sobre os perigos da prostituição e ela diz coitadas com este frio eu digo é vá no cu por dinheiro tranquilo mas com uma gola alta caralho a minha namorada começa a dizer estás a ver nós vimos estas coisas porque vimos de carro e eu disse claro que vimos de carro ah tu tens de perder essa mania de não andar de avião eu disse mano tu já viste como é que está a confusão para andar de avião já viste é impossível principalmente eu conheço mais o aeroporto de Lisboa dois terminais aquilo está sempre tudo cheio por isso é que eu tenho uma opção para o novo aeroporto de Lisboa fazer-me no IPO porque lá há terminais a mais esta vou deixar ficar mais um bocado mas pronto seguimos então para Bilbao desta vez nós como íamos ficar mais tempo a viagem era mais longa e o caralho decidimos pá vamos ficar no Ibis Budget não sei se alguém aqui ficou arrujado no Ibis Budget é tipo o outro Ibis mas metade do preço não dos passos o quarto era mesmo muito pequeno imagina o quarto era tão pequeno que se fosse um carro era a bagageira de um smart o quarto era tão pequeno que eu pensei que não era um quarto era um oitavo o quarto era tão pequeno que no máximo fazíamos os 20 tons de cinza o quarto era tão pequeno isto também é experimental às vezes pois é já disse não é pois é eu vou contar a história do pois é que o Jó que agora disse pois é há um espetáculo que eu fui fazer a Viseu isto não está no guião pois que se for Viseu pá era eu o Joel Ricardo Santos e mais não sei o quê assim numa uma sala muito bonita só que o que é que eles esqueceram de avisar que isto é um espetáculo em conjunto com a Associação de Paralosia Cerebral de Viseu ninguém me avisou então eu entrei em palco achei estranho porque tinha uma série de cadeiras estacionadas em segunda fila e eu disse está tudo e de vez em quando eu abro espaço um bocado para falar com as pessoas como vocês já viram e há um que eu abro e o gajo e eu pois é eu disse não me mano mas não me apercebi só me apercebo nesse momento então a atriz figura de eu mandar uma piada como algumas que eu já mandei que são um bocado mais pesadas o resto da sala causa porque ouviu o barulho do Titanic pensou vamos também lá abaixo ver e eu em palco só faço assim sim senhora e desde então que a malta diz pois é não é pois é é sim senhora realmente a minha história está cheia de frases bonitas vou contar mais uma frase bonita esta é mais curta primeira vez que eu fui ao Levanta Tirri chumbaram uma piada minha porquê? eu que sou um artista para a família na altura perguntavam-me assim pá tu tens alguma piada sobre a voz o Carlos Vidal que é um colega nosso tinha lá ido fez um número cá correu muito bem tens alguma e eu pá tenho mas não vamos fazer mais perguntas e vamos seguir a nossa vida e o Barreto que é o gajo que vê os textos disse pá mas conta lá a piada da tua avó e eu disse pá a minha avó morreu no meu dia de ano péssimo gosto para presentes esta piada foi chumbada não estava à espera qual é que foi o argumento? é muito pesada é muito mórbida o argumento que me foi dado foi Ruben as pessoas em casa não têm de estar a levar com as tuas merdas e eu fiquei errado não está mentira não é mas pronto eu estava lá com ela no quarto não sei o que e nesta gente liga a televisão e em Espanha tudo o que dá na TV é em espanhol os dobram tudo não há nada tipo é em inglês com os géneros em espanhol não é tudo é em espanhol e a cena é ouvi espanhol aqui tranquilo é um gajo que é espanhol ouvi espanhol na televisão só havia um tipo de conteúdo que eu consumia durante toda a minha vida que tinha a língua primordial como o espanhol si si no e então eu começo lá e eu fico tipo eu não posso estar a ouvir isto que isto vai me dar vontade e a gente não tem espaço porque o quarto é pequeníssimo eu quero-lhe dar uma nem posso dou-lhe um bocado e depois vou-lhe dando o resto ao longo das férias não havia espaço eu estou a imaginar eu tenho de jogar a televisão que isto começa a mexer comigo eu estou a imaginar ela a dizer meu Deus morrido a todos e eu sou o Vigada é Deus meu eu dou-te o Titânico também afundo então nós estávamos lá em Bilbao e desta vez fui tipo olha vamos fazer cenas diferentes porque um gajo quando vai de férias faz merdas que cá não faz então ela disse olha vamos fazer uma coisa diferente eu está-se bem fomos a um museu cá lá em Bilbao 18 paus de entrada paguei 18 paus fiquei assim não sabia que eles estavam chateados comigo mas tudo bem 18 paus para mim e ela disse paguei o meu e eu sim senhor porquê? porque um gajo chega a dizer tu não ires a um museu dás o sinal que és burro mas não queres ir a um museu é um museu mas é um museu de quê? é um museu de museus ou assim entra no museu e diz logo ai que rico o museu eu acolgo que é rico estava mamado a 18 euros porque cada pessoa que aqui está assim também eu era rico e depois eu também não posso porque é 18 euros foi o quê? sou pobre? não mano então eu paguei 18 paus e ela é o meu toma lá as 18 paus 36 paus para um gajo entrar no museu e ficar ai bonita coisa depois está lá assim um quadro tu estás assim a olhar para o quadro tem lá assim uma anotação ao lado pintado não sei o quê era o caralho neste quadro aqui eu tinha uma descrição o pintor revela tristeza e eu pensava eu apaguei 36 paus e ele é que está triste ah está afim e depois daquela merda naquela altura eles tinham uma instalação que eram merdas de ferro altas como o caralho mas para aí desta altura assim ao comprido e tu andavas lá dentro fazias oh e aquilo fazia eram 5 instalações destas para tu teres eco e a menina me vai dar a dizer já a viste oh oh e eu pensava pois é faz lá oh e eu oh viste 18 paus gajo de cima tu tento conseguir manter as sedas todas como deve ser e atenção não é que eu acho que a arte não importa mas eu não sou um gajo de arte sou um gajo de vir aqui dizer merda e tal e depois fui ver deixa-me ver peças de arte caras houve um quadro um quadro sabes o que é um quadro minha querida uma tela estou está ouvindo estou a falar consigo mulher oh lá sabe o que é um quadro tens quadros em casa não tens se fodam os quadros quadros é bom espatar no museu e os burros pagarem 18 paus gosta da forma como tu pensas um quadro um quadro sim 300 milhões que foi vendido 300 milhões eu não digo que a arte não vale dinheiro 300 milhões numa decoração de uma sala era só este abafo agora na cena de coisas que nós fazemos lá que não fazemos cá minha namorada conseguiu tirar fotos em todas eu repito todas as pontes por onde passamos todas ah e uma ponte tal tal como eu já disse nós vivemos em vila do conde tem uma ponte ela não tirou uma foto à puta da ponte até hoje e eu disse-lhe isso e eu até apontei a resposta dela a resposta dela foi onde está ah mas a essa eu já fui muitas vezes não tem novidade o que é gira ir a coisas novas e depois contar aos amigos que é também assim que eu vou justificar quando lhe puseram as cornos que é ela vai-me perguntar como é que foste capaz e eu digo a essa já fui muitas vezes não tem novidade o que é gira ir a coisas novas para depois contar aos amigos obrigado muito obrigado entretanto nós fomos lá fomos lá um mirador muito bonito e por nós não sabem como é que é um gajo vai de carro até a uma zona turística pagas-me ao caralho para estacionar sobes uma merda para ir ao mirador vês a vista vens para baixo e vais-te embora eu meti o mirador no GPS para onde é que eu fui para a parte de cima só que eu meti na cabeça que anda naquela merda então paguei para descer chego cá abaixo e digo olha é uma rua vamos subir subimos novamente gastei 5 paus ali desnecessariamente mas está-se bem subimos e o caralho depois vamos lá tomar café e estava lá um velho espanhol mano quase sem abrigo quase o gajo estava a 4 horas de ser sem abrigo não sei se você o conceito pode parecer abstrato mas o que é que é um velho que está a 4 horas de ser sem abrigo é aquele velho que tu olhas e dizes tu estás todo fodido tu estás bêbado e estás na rua este gajo vai a casa muda de roupa e sai ele não usa a casa para viver ele está sempre na rua então estava lá estávamos nós os dois e o gajo sentou-se ao lado o gajo falava espanhol o gajo falava bem por acaso eu ia falar aquilo há muito tempo já ah mira, mira e eu sim, sim não sei se sabem eu e o espanhol a gente não combina bem eu já contei esta aqui algumas vezes mas vou reforçar que a primeira vez que eu tive de fazer um pagamento em Espanha os gajos viraram-se foi só cambio o tarjeta e eu puxo do viso e só digo cartón olha estão-se a rir mas paguei ou não paguei o gajo encostou logo a máquina e eu pega lá o espanhol do caralho estocardei a minha outra vez mas está-se bem estava lá o velho a falar connosco e eu comecei a perceber o que ele queria dizer o gajo virou-se para mim e para a minha namorada e disse não casem e eu disse pá, que homem e está aqui um gajo que sabe sim senhor virou-se para mim e disse não cases e eu já tinha percebido virou-se para a minha namorada e disse tu casa mas com um homem rico a minha cena é que aspecto de merda que eu tenho de ter para um velho quase sem abrigo bêbado olhar e dizer filha, tu arranjas melhor é que ainda para mais os gajos foram dizer a minha namorada quer mesmo casar quer mesmo no outro dia estava bem café com um amigo meu o Bruno o Bruno é mais velho não sei o quê estávamos a contar esta história e a minha namorada telefone com ele oh Bruno não achas que ele teria casar e eu acho ah casar não é bom e o Bruno só diz olha eu adoro casar só eu já casei duas vezes e ainda vou para a terceira mano aí ela acalmou lá com a ideia dela e depois nós já estávamos lá em Bilbao já tínhamos visto tudo e ela disse pá vamos ali a França pá duas horinhas e estamos em França e eu claro duas horinhas sem conduzir era do caralho mas aqui o maior vai a conduzir sim sim senhor a gente passa a fronteira fomos para Bayonne e eu não sei se já mal está aqui já foi a França ou não há aquela ideia de que eles cheiram mal e que metem o perfume para disfarçar é mentira eles não metem o perfume estávamos lá verdade eu cheguei lá comprei uma boina daquelas francesas muitas vezes comecei logo a chegar a mal eu disse mesmo francesa se é merda e depois aproveitámos já que estávamos lá pá férias de 4 anos de namoro é uma ocasião especial já é há algum tempo disse olha vamos jantar fora a comida de França é tão famosa fomos jantar a um restaurante lá na zona que se chamava McDonald's pá rima o quê? nove paus para dois McFlores mas é gourmet ou não é caralho? não é que dá nada nove paus eu é senhora eu já estava ela assim ah isto é tão giro é uma beleza do caralho mas a giro que eu vi lá em Espanha isto não é piada é só um fun fact eles tinham atrás do Intermarché tinha uma máquina de vending de baguetes por isso toda a ideia que vocês têm ah os gajos são sempre uma baguete é ali que eles vão buscar os gajos metem um euro e sai uma baguete mas nós depois vimos lá aquilo fomos a Bayonne fomos a Biarritz tomámos um cafezinho eu tipo ah Biarritz café vamos embora quando passamos a fronteira de França para a Espanha estamos a ir embora a operação se top e eu só fiquei estou fodido se eu falo espanhol estou fodido se eu falo francês fodeu-nos os dois porque ela ainda ela manja do francês e manja do espanhol mas é tipo mano é um bofe tu não podes só não dá então o carro à minha frente segue e o gajo manda-me parar e eu foda-se parei o carro o gajo faz assim e eu ah é para ir arranco mano conforme estou a passar pelo gajo o gajo dá-me assim lá com o pirilão assim no carro pá e o travo a fundo então eu disse eu disse para você parar você parou lá ao fundo você tem que parar aqui para eu falar consigo e eu ah sim senhora quando é que o senhor vem e eu ai que puta não sou outras portuguesas Portugal tá Leão que tetas Bilbao 36 no museo ah Bayonne Bayonne Bilbao eu o gajo ficou assim eu eu sinto que ele ficou tipo eu vou foder este gajo mas vou arranjar uma questão diplomática internacional do caralho eu disse só tipo bebeu eu juro que ele parece que falou português bebeu e eu não e eu não e eu não e eu pode continuar mano arranquei eu fiquei tipo boi eu safo-me em qualquer lado do mundo faço cara de burro eu fui que só viemos o resto da viagem correu bem viemos para Portugal e o caralho correu tudo fixe qual é que é a cena sempre que um gajo vai de férias a malta pede ah traz-me um presente não sei por palmas por palmas não Manuário quem é que daqui já foi de férias este ano só para eu perceber foste para onde para a Escócia foste beber encharcar a cara como é óbvio pois ninguém diria é o gajo que mais se riu durante o espetáculo todo eu pensei meu fã não é um bêbado é um bêbado só houve uma outra pessoa que levantou a mão quem é que foi para onde é que foste mano ah espera aí lá atrás espera aí punta canha para aqueles reis óbitos tudo incluído caralho que se é foda traz duas margaritas uma para beber uma para mandar para o chão já apaguei vamos embora era como eu tomar banho enche a banheira de margaritas que se é foda depois misto-lhe-o lá dentro mais alguém aqui viajou? é um gajo lá atrás agora a malta começa a ter vergonha mas está tipo eu só fui lá ao algarve não vou levantar a mão tu meu mano primeiro estás a comer dá para ver que estás a comer não a gente espera é que ele mandou-me esperar o gajo hum falta sal caralho como é que te chamas? hã? ah isto agora vai passando até chegar a mim é isso? ó Daniel grita caralho como é que te chamas? foda-se porquê é que tu não trocaste com ele Mateus? estavas lá lá fundo como é que te chamas? Daniel grita o teu nome como é que te chamas? ainda estás a comer foda-se é o quê mano? grita está a comer um bolo de arroz está a ser com essa merda está a fazer aquele desafio comer um bolo de arroz em meio segundo não dá aí temos interferência agora ó Daniel posso falar com a tua mulher? hã? ah podes podes para isso o gajo já falas viste? podes leva foda-se está em salto minha querida como é que se chama? chama-se está a comer? que nome esquisito vou comer ou está a comer o que é Daniel? não sei seu burro Daniel foste de férias a onde mano? Dublin Dublin eu ouvi agora está aí que está toda a gente Dublin o avô ouviu estou só a pensar numa puta de uma piada já se riram está feita a puta da piada então é assim ok o que é que tu trouxeste? ok tu trouxeste o que de Dublin? caralho também fizeste bem de Punta Cana para o INC Rose fazeste o que? o que? uma manruana? também quando eu não percebo a vida segue eu tenho um feeling para escolher os melhores olha está aqui malta eu podia ter falado também vocês não viajam ao caralho trouxeste o que? uma manruana? isso é o que? rum com o meu e vim tinto não podias ter dito logo essa merda? perdemos aqui um minuto eu já passei o tempo vai para que horas? e o gajo uma manruana? ui misterioso eu sou mais simples eu trago sempre a mesma merda para a malta quando eu venho de férias imanes está feito está feito a minha mãe tem o frigorífico carregado de imanes porquê? porque houve uma vez que a minha mãe teve a triste ideia de dizer às pessoas eu gosto de imanes ah caralho ela tem imanes de sítios onde nunca ninguém da família foi tipo Roma nunca fomos a Roma estava lá um iman deste tamanho dizer Roma eu comecei a ficar picado com aquela merda disse eu vou encher isto só com imanes mano ela tem imanes da costa da Caparica tipo para quem não percebe a distância comparado com estas viagens a minha mãe podia ter aberto a janela e metia assim olha um iman da costa da Caparica mas eu encho-lhe aquela merda com os meus e então ela está muito chateada não sei o que ah já está só para acabar esta aqui é mais uma ideia que eu tenho que é há certas cidades e eu digo isto porque eu já faço muitos quilómetros de carro há cidades que são habitadas pelo simples facto das pessoas estarem fartas de conduzir eu dei por mim estava a passar a lorença e pensei isto é uma merda quanto tempo é que falta até casa? 4 horas fico já aqui eu acho que toda a gente ficou aqui qual é que é a cena? a minha namorada vai voltar a ter férias no final do ano em outubro em outubro não em setembro ela já disse tenho férias em setembro onde é que a gente vai? e eu fiquei ou vamos a Agda não Agda já fomos eu olha sabes onde é que tu pedias ir olha pedias ir visitar o Titanic malta este foi o meu tempo espero que tenham gostado meu nome é Ruben Branco recebam com um forte aplauso Joca! Go jede dee! I bei Juba e aí dá por mim me vai photons